Pai Francisco Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco desengonçado A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente E a dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Você já conhece as playlists da Giramini no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes para viagens As animadas, para festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Para auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você! Giramini, giramini Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Ta e ti Ta e ti Ta e ti Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Três vezes Gira Mili Mili você dança Mili você dança muito mais Olha só Mili vai te mostrar como é É só se balançar É só se balançar Pra brincar Pra brincar Sem pensar Só não vale pisar No pé Gira 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 Você já conhece as novas playlists da Gira Mili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário e tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili Mili beijos pra você! Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti 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 Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Meu cachorro Meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miao, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amine seus bichinhos Me enchem de carinho Giramine seus bichinhos Você já conhece as playlists da Giramine no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilingues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida Chegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramili Mili Mili Beijos pra você Giramili Giramili E no safari E no safari E no safari E no safari Tinha um leão E a e a e a o E a e a e a e a e a e a o E a e a e a o O Tio corria ta cá O Tio corriarus O Tio corria ta lá O Tio corria pra todo lado E a e a a o Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha o elefante, ia, ia, ô O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha o hipopótamo, ia, ia, ô A thai nadava pra cá, a thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ô A mina pulava pra cá, a mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha o caranguejo, ia, ia, ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra cá, o Guga andava pra cá Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Giramili Mili Mili beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Giramili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Canoa Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuko Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuko Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Nemu Um 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 Um